Final de campeonato Acho que eu devia ler Horasco com um pouco mais Sei que você virou mulher Menina do cais Se não pode me olhar Abre o céu e abre o mar Só me lembro que eu vi Pro quem ainda tá Más de cada meu prazer Sem plano de voltar Sou um milhão do que te vi Eu quero me enganar Abre o céu e o meu prazer Sem plano de voltar Uma desculpa pra dizer Entrei na fila sem saber Eu admito sem querer Fazer a noite amanhecer Sonho um milhão do que te vi Pro quem ainda tá Sonho um milhão do que te vi Pro quem ainda tá Radicado meu prazer Sem plano de voltar Sonho um milhão do que te vi Pro quem ainda tá E aí 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 A dicada no prazer, sem pleno de voltar A dicada no prazer, sem pleno de voltar Ipada ricada no prazer, sem pleno de voltar